Insights, o podcast do Bradesco. Nós ficamos com mais da metade da produção, mais da metade do mercado disponível nos Estados Unidos de venda de vergalhão. Nesse processo, nós fomos entendendo que podíamos avançar um pouco ainda no mercado americano. E aí nós começamos a instalação de uma fábrica de cabos lá no Missouri. Então, hoje nos Estados Unidos, nós produzimos vergalhão de alumínio e cabos de alumínio. Nós estamos fazendo exatamente os mesmos passos feitos no Brasil. Você ouviu um dos destaques de hoje, mas tem muito mais. Olá, tudo bem? Eu sou a Priscila Forbes e este é o Insights, o seu podcast que provoca um novo jeito de pensar. Hoje nós vamos falar com a Alubar, maior fabricante de cabos elétricos de alumínio da América Latina e com presença no Brasil, Estados Unidos e Canadá. Para falar com essa companhia brasileira, peça fundamental no processo de infraestrutura na transmissão de energia no país, para isso, convidamos para o nosso papo o Maurício Gouveia, que é CEO da Alubar. Maurício, seja bem-vindo ao Insights. Olá, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui para conversar um pouco sobre a Alubar. Legal. Quem também está conosco para essa conversa é o Emerson Krubnick, que é superintendente executivo do Bradesco Corporate. Emerson, que bom ter você de volta aqui no podcast. Olá, Priscila. Eu que fico muito feliz de estar aqui de volta e agradeço ao Maurício pela presença aqui na nossa casa hoje. Legal. Maurício, a gente tem por hábito pedir ao convidado que apresente a empresa. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre a Alubar. A gente já comentou um pouco aqui os segmentos em que vocês atuam. Dá uma ideia aí um pouco de presença internacional e grandes números. Bem, nós somos uma jovem de 25 anos. Nós temos 25 anos de operação. Iniciamos nossa operação no Pará, lá no norte do Brasil. O Pará é uma província mineral, basicamente, uma das maiores províncias minerais do mundo, onde a cadeia de alumínio está toda presente, desde a bauxita até o alumínio primário, até a produção de alumínio primário. E, com essa facilidade, nós acabamos tendo a instalação da fábrica de cabos elétricos lá em Barca Arena, próximo a um esmelter. Desculpe os termos técnicos, mas o esmelter é um produtor de alumínio primário. Ele processa a alumina, que é uma matéria-prima vinda da bauxita, e converte em alumínio primário. Aí, sim, o alumínio que nós conhecemos. Instalados lá em Barca Arena, do lado de um esmelter com grande capacidade de produção, nós começamos a operar 25 anos atrás. Inicialmente, produzimos apenas vergalhões de alumínio. Vergalhões de alumínio, uma barra de alumínio sólido, já com alguma transformação química, dependendo da liga e da aplicação para cada produto. Nós produzimos apenas esses vergalhões. A partir daí, começamos a fazer investimentos em equipamentos para a produção de cabos elétricos. Primeiro, cabos nus, cabos muito voltados à transmissão. Inicialmente, transmissão de baixa capacidade. Depois, fomos evoluindo para cabos de transmissão mais complexos. Depois, para cabos de distribuição, cabos cobertos, isolados, cabos que vocês veem pelas cidades. E fomos aumentando a nossa participação no mercado brasileiro, crescendo ao longo dos anos, sempre com muita preocupação em que cada passo pudesse ser sustentável e que nós pudéssemos avançar com segurança dentro do mercado. O mercado brasileiro foi crescendo ao longo dos anos, e nós fomos crescendo juntos. Nossa participação foi crescendo, subindo com o aumento de volume que o mercado precisava e com o investimento que nós fizemos na fábrica. E lá em 2016, nós decidimos fazer uma duplicação da nossa planta no Brasil. Fizemos a duplicação da planta, a nossa planta produzia em torno de 50 mil toneladas, pouco menos, passamos a produzir 90, 100 mil toneladas de cabo por ano. Lá em 2016, nós já tínhamos uma das maiores fábricas da América Latina. Quando nós fizemos a duplicação, nós passamos a ser a maior. Vamos perder para alguma fábrica americana, mas dentro da América Latina, nós somos os maiores. Em 2017, nós terminamos essa instalação. Em 2018, começamos a entender um pouco mais para onde seguir e vimos algumas oportunidades fora do Brasil e começamos a estudar. Estudamos uma oportunidade na Ásia, estudamos uma oportunidade nos Estados Unidos e acabamos por optar por uma operação no Canadá, lá na província de Quebec, outra província mineral, muito mais voltada à transformação do que propriamente à exploração mineral. Então, eles recebem muito minério e fazem transformação com uma energia produzida à base de energia eólica, uma energia limpa, o que garante que o nosso processo seja muito pouco poluente como um todo. O investimento foi feito, a operação começa no Canadá. Ao mesmo tempo, enxergamos uma oportunidade no sul do Brasil. Nossa planta estava localizada, inicialmente, lá no norte. Então, nós tínhamos uma distância significativa do norte até o sul do Brasil. E nós fizemos investimento em uma operação lá em Montenegro, próximo a Porto Alegre, no sul. E nós ficamos com uma presença no norte ou também no sul do Brasil, onde nós conseguimos distribuir esse atendimento com uma logística mais favorável para o processo. É quase do Iapoc e o Chuí, né? É. E nós vamos chegar mais em cima, né? Nós estamos lá no Canadá, então nós estamos do Iapoc, já estamos chegando lá, bem ao norte da América. Então, é exatamente essa a lógica. Chega bem ao sul. Maurício, só voltando um pouquinho nisso, você falou assim, tem dois sistemas aí que vocês atendem, né? Que é o de distribuição e de transmissão, né? Qual a diferença desses dois? Qual é o maior, né? O qual é o mais relevante para onde vocês estão indo nesse caminho? Em paralelo, você comentou também um pouquinho sobre a situação da infraestrutura de energia no Brasil que se vem atendendo. Como está essa infraestrutura? Para onde ela está caminhando? A gente tem visto muitos leilões nos últimos anos acontecendo. Isso tem demandado bastante de vocês, né? Isso. Falando sobre a diferença das duas linhas de produto e das duas redes de operação. Falar de transmissão e distribuição simplifica bastante o sistema elétrico, mas a gente consegue entender melhor olhando assim. Não falar de transmissão, são cabos instalados para trazer energia de uma fonte geradora até uma outra estação onde essa energia é preparada para ser consumida. olhando, olhando, tentando uma maneira mais simples de avaliar, quando a energia é gerada numa hidrelétrica, numa eólica, ela não está pronta para o consumo, vamos dizer assim, pronta para o consumo doméstico, né? Então... Porque a tensão é diferente. Isso, tensão é diferente, níveis de corrente diferente, existem outras variações que têm que ser analisadas quanto à capacitância. Então, tem várias situações técnicas que são ajustadas para que essa energia possa ser consumida por nós. Então, as linhas de transmissão, elas trazem energia de uma fonte geradora, seja uma hidrelétrica, seja uma geração ólea, seja uma geração solar, até uma subestação, onde essa energia é preparada para o consumo doméstico, vamos dizer assim. A parte de distribuição começa a partir dessas subestações. Então, essas subestações começam a transmitir uma energia em níveis que nós podemos receber. Dentro da rede ainda tem outros equipamentos que ajustam essa energia até que cheguem aos nossos aparelhos, mas toda essa rede que fica após essas subestações, que nas cidades nós vemos claramente são cabos muitas vezes coloridos, que tem aí verde, vermelho, preto, nós vemos esses cabos na rua, nos postos, essa é a rede de distribuição. Então, quem cuida dessa rede de distribuição? Então, basicamente, as operadoras que nós temos aqui, espalhadas pelo Brasil, aí tem vários investidores em distribuição de energia, são as concessionárias de energia, são aqueles que geram a nossa conta de energia, esses são os que, de um modo geral... Os que mandam boleto para casa. Pronto. De um modo geral, esses administram, esses são os nossos clientes de distribuição. Em transmissão, são feitos os leilões, são feitos os leilões de transmissão em que há uma concessão dessa rede, que é construída por investidores que fazem oferta nesse leilão e constrói a rede para utilizá-la por 30 anos. Normalmente, é isso que é colocado. Então, essa concessão é feita, essa rede é construída e o retorno é feito nesses 30 anos para os investidores. Essa rede, não vamos enxergar muito aquelas torres nas estradas. Nós andamos de carro, torres grandes, com cabos passando. Então, essa é a rede de transmissão. Então, quando a gente cruza o Brasil, se a gente cruzar o Brasil de carro, nós vamos enxergar diversos tipos de torres, diversas redes paralelas, às vezes, se cruzando pelo país, que é justamente o que traz a energia da geração até essa preparação para a distribuição. E isso, no Brasil, falando da infraestrutura já, Emerson, isso, no Brasil, é muito importante a forma como é feita. O sistema eletro-brasileiro é integrado. Ele é pensado em que uma energia gerada em Roraima pode ser consumida no Rio Grande do Sul. E a energia gerada no Rio Grande do Sul pode ser consumida em Brasília. Então, esse sistema integrado do Brasil, ele é excelente para o país como um todo. Permite que variações climáticas, que sempre afetam a geração de energia, elas tenham um impacto menor, já que o sistema consegue compensar essas variações de geração ao longo do ano. O que não acontece em alguns países, em alguns países muito desenvolvidos, eles não têm um sistema. Estados Unidos não tem essa integração, por exemplo, são três sistemas. São sistemas independentes, vários sistemas independentes, que circulam dentro de redes específicas. Então, não há essa integração como o nosso. Então, a infraestrutura no Brasil é muito bem pensada. E como ela caminha para os próximos anos, o que nós esperamos é o que tem acontecido nos anos que se passaram. Nos anos que passaram, o Brasil foi fazendo investimentos em geração, investimentos em transmissão, investimentos em distribuição de energia, de tal maneira que nós estamos longe, muito mais longe do que já tivemos há alguns anos atrás, de um apagão, de uma ruptura de fornecimento. A nossa condição hoje é completamente outra. Sem contar que temos uma matriz renovável. A nossa matriz é renovável, é uma matriz em que a geração de poluição ou qualquer tipo de dano à natureza é mínima depois de instalada. Então, o Brasil tem uma estrutura muito boa, pensada, planejada, tem regras claras e bem definidas para esses investimentos, principalmente em transmissão, em que isso não tem sido alterado ao longo dos anos, o que permite uma grande estabilidade e uma grande confiança do investidor de fazer essa aplicação de recursos no Brasil? Legal. Eu me lembro, no começo dos anos 2000, eu estava trabalhando no financiamento de projetos de infraestrutura em energia. E a gente estava passando por aquele período do apagão. A gente teve poucas chuvas, estou falando ali por volta de 2002, e poucas chuvas, e a gente tinha uma dependência muito grande em geração hídrica. E as fontes alternativas estavam engatinhando ainda. Se você somasse toda a geração ali de energia eólica, eram poucos megawatts, tinha muito pouco ainda. Então, eu queria entender como que está distribuída a geração da LUBAR. Quanto é realmente a fonte de geração é mais hídrica, quanto que vocês estão em eólica, e você comentou solar também? Na verdade, nós não temos uma geração de energia hoje. Nós já tivemos investimentos no passado em geração de energia eólica, mas não temos mais. Nós atendemos os nossos clientes nessa geração, para fazer a transmissão dessa energia. Falando da matriz geral, da matriz brasileira, ela ainda é muito hídrica, e vai continuar sendo durante muitos anos. Os investimentos feitos em grandes hidrelétricas são monumentais e com eficiência muito grande. Grandes países do mundo, grandes economias do mundo, eles usam a energia hídrica quando querem falar da sua geração. Vamos pegar o Canadá, onde nós estamos instalados. O Canadá tem uma geração hídrica fortíssima. Então, isso para eles é algo muito relevante. E nós temos que ter muito orgulho dessa matriz hídrica nossa. Tecnologias antigas provocavam alguma perda de florestas, de áreas, de entorno. No alagamento. Vamos lembrar de Sobradinho, vamos lembrar de Itaipu, vamos lembrar de Tucuruí, no Pará. Mas vamos lembrar que Belo Monte também teve, mas se a gente for ver as escalas, isso talvez seja já mais ajustado. Mas o Brasil, hoje, o Brasil não fala muito mais de novas hidrelétricas. O Brasil fala muito de solar e eólica como fontes de energia. E essas fontes de energia, elas estão, normalmente, como em qualquer país, em locais com menos população, em locais menos populosos. Falando do Brasil, vamos falar muito da parte da região Nordeste, onde a necessidade demográfica é menor. Então, a geração acontece lá, mas o consumo massivo disso acontece no Sul, Sudeste. E aí, esses projetos que o Brasil pensa muito bem de geração de energia alincados à transmissão de energia e seu consumo, passam por a geração nesses locais. Após disso, leilões de linha de transmissão para que possa ser feito investimento para trazer essa energia até o consumo. O que é excelente. O que é excelente. É uma forma muito bem pensada de fazer. Então, de um modo geral, a direção da infraestrutura do Brasil, na parte do setor elétrico, ela é bem pensada. Maurício, no caso da Solar, os cabos são diferentes hoje, do que vocês fazem tradicionalmente. Mesmo sendo ele de transmissão, mas os componentes são diferentes no cabo. Nós vamos pensar no parque interno. Nós vamos pensar, nós chamamos de parque, o grupo de aerogeradores. Vamos pensar assim na parte eólica ou numa fazenda solar, quando a gente fala da geração solar. O que interliga essas gerações são cabos diferentes. São cabos diferentes do que um cabo de transmissão, do que um cabo de distribuição. Cabos específicos, que são aplicados lá devido a ser o cabo enterrado, não enterrado, o cabo aéreo, quanto de energia tem que ser gerado em cada grupo de painéis ou aerogeradores. Então, isso varia muito. Mas são cabos diferentes, sim. E que nós produzimos esses cabos também. Mas, independente dessa ligação interna, o que sai dele, o que sai desse parque, seja é óleo cor solar para o consumidor, é uma rede de transmissão, como as que saem das geradoras hidrelétricas. Legal. E, Maurício, qual a expectativa de vocês para o futuro da geração de energia? E como o negócio de vocês atende a essa demanda? Os leilões têm grande importância nesse desenvolvimento. A gente está evoluindo bem nesse sentido? Sim, estamos evoluindo bem. Bem, o Bradesco é um grande parceiro nosso nos leilões, tem nos acompanhado muito com operações para viabilizar os leilões para os nossos clientes. O que nós temos visto nos últimos anos é um avanço muito grande, uma preocupação muito grande com a geração e a distribuição dessa energia pelo país. Tivemos participações importantes nos últimos leilões de transmissão. Nós não fazemos investimentos, nós acompanhamos os investidores que fazem essa construção e exploram essa linha. O que nós enxergamos nos últimos anos foi um crescimento muito grande desses leilões. O que aconteceu esse ano, nós, como produtores de cabo, enxergamos os leilões por volume de cabo. Então, um leilão que tem 120 mil toneladas de cabo, só vocês entenderam que são 120 mil toneladas de cabo. O mercado brasileiro hoje de cabo deve estar de perto de 200, 200 e poucas mil toneladas de cabo por ano. Nós estamos falando de um leilão que tem, de um dia só, uma operação de 120 mil toneladas. E isso equivale a que distância em termos de linha de transmissão? Ah, não vou falar de... É difícil dizer, porque como funciona a linha de transmissão? Uma torre tem mais de um condutor. Então, se a gente analisar um único condutor, podemos pensar em alguns quilômetros. Só que uma linha de transmissão tem dois, três, quatro, seis condutores. Então, esse conjunto varia muito a distância. Mas não podemos falar de linhas de transmissão de 3 mil quilômetros, mil quilômetros, 600 quilômetros. Então, são distâncias bem significativas. É muito caro. Não vamos falar que existem linhas de transmissão que saem de Belo Monte até o Rio de Janeiro. Então, Belo Monte até o Rio de Janeiro são mais de 3 mil quilômetros fáceis. Então, são linhas muito grandes. Maurício, você falou aí a razão de estar lá no Pará, em Barca Arena, em função da matéria-prima. Mas lá também tem um aspecto logístico bastante importante. Não só pelo teu setor, mas também pela parte de grãos, de importação, de insumos. Eu tenho rodado lá bastante. Estive lá agora 20 dias atrás, até estivemos junto lá. Isso é uma vantagem também competitiva e é um porto que está crescendo muito. Para vocês, também é um diferencial em exportação. Eventualmente, esse caminho de exportação é um caminho também para alugar? Pode ser. Nós até fazemos alguma exportação. Hoje, nós exportamos um pouco para os Estados Unidos. Nós mandamos cabos para os Estados Unidos. Mas o nosso grande mercado ainda é o mercado interno. O Brasil tem um mercado interno para o nosso setor muito grande. Então, hoje, nós aplicamos muito, quase tudo, 95% do que nós produzimos no mercado interno. Mas a infraestrutura daquela região para a exportação é bem favorável, sem dúvida. E a gente imagina, quando a gente fala de transporte lá no norte, nós falamos de algumas coisas bem características. Nós falamos de transportar toneladas e toneladas de cabo de balsa. Balsa. Por um rio. Então, é uma operação bem diferente. É bem interessante. São, às vezes, semanas de transporte por um rio com uma balsa, com um rebocador, levando o material desde a fábrica até um cliente que tem uma instalação, tem uma linha na região amazônica. Vamos lembrar da linha de Tucuri para Manaus, que também foi, que nós atendemos e que foi um transporte como esse. se não vamos falar da linha que está sendo construída para Roraima. Então, existem algumas características ali. Mas, para nós, é uma vantagem porque nós estamos lá, somos de lá há muitos anos. Então, nós sabemos exatamente como fazer isso de uma forma eficiente, de uma forma que mantenha a operação rentável, utilizando os meios que a região nos permite. Balsas, barcos, o que imaginar, alguns transportes bem difíceis de fazer por rodovia. Nós conhecemos que temos algumas dificuldades ainda da nossa infraestrutura naquela região e isso tem melhorado com o tempo, mas ainda temos algumas dificuldades. Mas, estar lá nos deixa muito próximo da solução. Nós vivemos a solução todo dia. Então, isso, a dificuldade para nós acaba gerando uma facilidade. Bom, a gente está gravando aqui em São Paulo, que é conhecida como a terra da garoa. Só que, ultimamente, tem sido muito mais do que garoa. A gente está falando aqui de grandes tempestades temporais e todos os transtornos que esses temporais acarretam, esse volume de chuvas com não só a questão dos alagamentos, mas as quedas de árvore e a falta de luz. O paulistano tem vivido recentemente alguns episódios aqui em que realmente faltou luz. Então, eu queria ouvir de você, Maurício, qual a sua opinião sobre o aterramento de fiação? Isso reduziria esse risco de interrupção? É um procedimento necessário para os municípios? Porque, como é nos Estados Unidos e no Canadá, esses países com os quais vocês já se relacionam, já têm presença lá, tem produtos específicos para o aterramento de fiação? Tem. Existem produtos específicos, são cabos que têm um valor agregado maior, uma tecnologia maior, têm um custo maior de produção e, consequentemente, um custo maior para o investimento. Mas tem uma durabilidade melhor? Sim, tem uma durabilidade melhor. Sem dúvida, não há dúvida que uma rede, quanto mais protegida, mais estável ela vai ser. Uma rede subterrânea, ela vai ter seus problemas também, a necessidade de manutenção, o cuidado com a condição de instalação. Então, são outros cuidados. É um investimento grande, não é um investimento pequeno, não é uma solução rápida, não se pode imaginar que se resolva uma cidade, seja o tamanho que for, rapidamente, construindo uma rede subterrânea de energia. Isso demanda tempo, demanda projeto, tempo, investimento, isso não é fácil de fazer. É melhor? Com certeza é. Nós deixamos algumas situações fora, nós não vamos ter mais que imaginar que uma árvore vai derrubar uma rede elétrica e deixar um bairro, uma cidade, uma rua sem energia durante alguns dias. Nós não vamos imaginar que vamos ter uma tempestade, que uma ventania possa causar esse dano. Não, vão ter outras preocupações de manutenção. Sem dúvida, é muito mais estável, mas também demanda muito mais atenção com manutenção e um investimento que não é pequeno, das concessionárias, um investimento que vai ter o retorno de um prazo longo, mas que é possível ser feito. É uma decisão de negócio que passa por uma questão social, que passa por uma questão política de decisão, de entender como isso pode ser feito, vai passar por financiamento dessas obras, vai passar, são vários passos que têm que ser dados até que a gente consiga ter uma solução bem clara para esse tipo de investimento nesses cabos subterráneos. Países como Canadá e Estados Unidos, eles têm vários locais com rede subterrânea, mas também tem vários locais com rede aérea, então eles têm, existe um misto dessa solução. Quando a gente vê um furacão nos Estados Unidos, nós estamos cansados de ver postes de energia caindo. então isso acontece lá também. Então é preciso escolher os locais, entender que ponto, que local são mais arriscados para que o projeto possa ser feito atendendo a, diminuindo os riscos de fato, para que a gente possa ter uma evolução para uma rede mais estável. Perfeito. E qual o cenário tanto para o setor, mas especialmente para a LUBAR, a partir das perspectivas econômicas, falando tanto de Brasil quanto em termos globais. Eu queria aproveitar o gancho aqui da pergunta e falar um pouco sobre a internacionalização, essa decisão da LUBAR também, lá atrás, no passado recente de ir para fora. Vou começar pelo Emerson e chego aqui. A decisão passou por uma questão de mercado. Hoje, nós temos algo em torno de 70% do mercado brasileiro de cabos. Isso nos deixa numa condição em que novos investimentos poderiam ser muito altos para pouco ganho. Então, lá em 2018, nós começamos a olhar que outro passo podemos dar. E daí veio a opção pelo Canadá no primeiro momento. Funcionou bem o Canadá, nós acabamos começando o projeto no meio da pandemia. a pandemia veio e nós tínhamos que começar a operação com uma pandemia num momento muito restritivo, mas que nós conseguimos vencer. Tivemos que cumprir vários processos que eram necessários, sem dúvida, pela condição que o mundo vivia naquele momento. Mas nós conseguimos conviver com isso e conseguimos avançar com a Operação do Canadá, fazendo com que o projeto fosse rentável desde o primeiro ano, fazendo com que nós tivéssemos a fábrica full de produção e de pedidos desde o primeiro ano de existência. Isso foi muito gratificante, não só pela opção do Canadá ter sido válida como um negócio, mas também porque nós temos conseguido fazer isso dentro de uma pandemia onde nós conseguimos manter a segurança do nosso pessoal sem perder a produtividade que nós tínhamos que ter com um negócio novo. Então, isso foi muito importante para nós naquele momento. Depois veio os Estados Unidos, a opção dos Estados Unidos apareceu como uma revisão do que nós já tínhamos feito no passado. nós já tínhamos olhado aquela planta do Missouri até antes de olhar o Canadá e entendemos que a melhor opção no momento era o Canadá. Nós assumimos uma operação que no Canadá produz 85 mil toneladas, perde 90 mil toneladas de vergalhão. Lá no Canadá nós só produzimos vergalhão de alumínio por ano. Em grandes números, o mercado americano consome 600 mil toneladas. Eu falo americano, quando a gente fala americano lá, a gente junta os Estados Unidos e Canadá, é como se não houvesse fronteiras entre os dois países para a produção. Então, o mercado americano e canadense junto é de 600 mil toneladas de vergalhão por ano. Nós entramos com a operação no Missouri, produzindo, desculpa, em Quebec, lá no Canadá, produzindo 85 mil toneladas. Desses 600 mil toneladas, tem mais ou menos 300 mil que são produzidas para consumo próprio. Ou seja, quem usa o vergalhão, ele mesmo produz. então, sobra mais ou menos 300 mil que são comercializadas. E nós enxergamos que podíamos avançar para um pouco mais nessas 300. Já tínhamos 85 mil delas com contratos firmados e podíamos avançar um pouco mais. E aí nós partimos para analisar os Estados Unidos com uma operação que tem capacidade para 90 mil toneladas por ano. Então, nós ficamos com mais da metade da produção, mais da metade do mercado disponível nos Estados Unidos de venda de vergalhão. Nesse processo, nós fomos entendendo que podíamos avançar um pouco ainda no mercado americano. E aí nós começamos a instalação de uma fábrica de cabos lá no Missouli. Então, hoje, nos Estados Unidos, nós produzimos vergalhão de alumínio e cabos de alumínio. Nós estamos fazendo exatamente os mesmos passos feitos no Brasil. A mesma condição que nós fizemos no Brasil, nós estamos fazendo fora do Brasil. O mercado, o mercado no nosso setor, ele sofre com, como qualquer setor, com a instabilidade econômica. Nós saímos de uma pandemia, caímos de uma guerra na Europa, agora temos uma situação de instabilidade no Oriente Médio. Isso tudo, a geopolítica afeta a economia. Ela afeta a economia de alguma maneira. Juros sobem, custos, inflações disparam. Então, isso tudo afeta, afeta o nosso setor, afeta a nossa... Não só a estrutura de capital da empresa, como também a demanda global por esses produtos. Exatamente. Então, em algum momento, isso é um desafio, em algum momento é uma oportunidade. É preciso entender exatamente como nós conseguimos evoluir nesse cenário. e lá nos Estados Unidos, assim como no Brasil, há uma grande demanda por energia renovável. Hoje, a matriz americana é muito fóssil de energia. A geração de energia americana ainda é muito fóssil. E os Estados Unidos é outro país continental. E a geração de energia eólica e solar americana está muito nas costas. Ela está muito concentrada nas costas leste leste e oeste. Então, essa geração... Tem esse continente todo no meio. Pronto. Que tem que ser... Que essa energia tem que ser transmitida por cabos. Então, daí... Vem a demanda. Daí vem a demanda. Daí vem a nossa opção por enxergar essas oportunidades. E daí, nós entendemos que esse mercado global ele tem ainda muito que crescer. Apesar de algum momento nós sentimos alguma instabilidade, alguma redução de demanda, mas de um modo geral ele é crescente. E como é que a mudança nas fontes geradoras com todo esse movimento em direção à descarbonização? Como é que isso afeta vocês? Afeta de forma positiva. Vamos lembrar que para o nosso mercado, para o nosso segmento de cabos elétricos, quanto mais geração de energia houver, quanto mais fontes geradoras houver, mais necessidade de transmitir, integrar esse consumo às cidades, aos grandes consumidores vai acontecer. Então, na hora que isso acontece, a demanda por cabos elétricos ela cresce. Então, seja no Brasil nesse momento, seja na América do Norte, seja na Europa também que passe por um processo igual, a demanda por cabos ela vem crescendo. Existem situações diferentes, resultados diferentes de negócio em cada segmento, em cada país, devido às características, mas de um modo geral essa demanda é crescente. É crescente por vergalhão de alumínio que nós produzimos nos Estados Unidos, no Canadá, é crescente por cabos que nós produzimos no Brasil e nos Estados Unidos. Então, essa demanda ela é crescente em função desse movimento e que esse movimento nos chegamos vai durar durante muitos anos, algumas décadas isso vai acontecer. Assim como são necessários grandes investimentos para fazer rede subterrânea nas cidades brasileiras, também necessário um grande investimento em muito tempo para que toda essa energia é renovável, seja instalada, comece a gerar e seja conectada aos consumidores. Maurício, falando aqui dos aspectos ESG ou já que estamos no Brasil ASG, vocês têm dois projetos sociais, você poderia falar um pouco sobre eles e as mudanças que eles acarretaram? Ok. Primeiro falando um pouco sobre ESG, vamos falar assim. Nós temos, como todas as empresas, nós procuramos adaptar a nossa estrutura, a nossa forma para que a gente possa ir vencendo esses desafios, o que a sociedade impõe ou oferece como desafio para as empresas e nós vamos tentando avançar de alguma maneira e para nós o ESG não é um programa, um plano, um conjunto de metas, também é, nós somos signatários do Pacto Global da ONU desde 2017, então nós fazemos acompanhamento dos pontos, mas para nós o ESG é uma cultura, é algo que nós precisamos internar nas nossas vidas e que isso vá além das empresas. Nós precisamos, não é só uma empresa que não pode, tem que se preocupar com fontes poluentes internas, nós como pessoas temos que pensar o que podemos fazer fora da empresa, então o que nós tentamos é fazer com que essas pessoas, com que os nossos colaboradores e parceiros eles tenham essa cultura e não usem somente nos seus negócios, mas que usem na vida, para que a gente possa ter um mundo melhor, um mundo sem desigualdade, um mundo sem preconceito, um mundo em que a gente possa aceitar o mundo de uma maneira mais pacífica, que a gente possa ter no futuro que essas pessoas saiam, levem para casa e gerem para o futuro gerações com esse pensamento. Essa geração agora já é super muito consciente disso. Exato, então nós precisamos ajudar isso a crescer, nós precisamos fazer isso de fato acontecer. É claro, nós temos programas, temos metas, nós acabamos de ser premiados, já junto com o Bradesco, pela Controleira Geral da União, foi a nossa quarta vez que nós ganhamos consecutivo proética, então é uma premiação quanto à nossa governança, quanto à implementação dos processos dentro da empresa, é um programa que avalia a empresa de várias maneiras, principalmente na questão ética, não só ética de negócio, mas como trata seus funcionários, como ouve seus funcionários, então também faz parte disso tudo. Então, nós buscamos essa evolução e um pouco além do que são objetivos, escritos, metas a serem alcançadas, mas que a gente consiga transmitir o que nós fazemos dentro da empresa para que os nossos colaboradores consigam levar isso para fora e disseminem isso. Eu acho que isso é mais importante até do que ter números, índices que meçam isso. A partir dessa cultura está conosco, cada um tem que fazer o seu na sua mudança, não é só as empresas, cada um. Você comentou também aqui um pouquinho sobre patrocínio, a gente estava falando aqui antes da conversa, vocês patrocinam um time de futebol lá, não é? É, patrocinamos, nós patrocinamos um time de futebol lá no Pará, o Paissandu está agora na segunda divisão, então agora vamos poder ver um pouco mais o Paissandu, ver um pouco mais o nome da Lubar nas camisas, na camisa do Paissandu. É impressionante como isso divulga o nome. Há uns anos atrás nós não fazíamos esse tipo de publicidade e nós estávamos no Pará, o nosso setor nos conhecia muito, mas a população não conhecia muito a empresa. Na hora que nós partimos para um patrocínio com clubes, isso eleva o conhecimento da marca em algumas vezes. Então, é algo bem gratificante, nós temos o Paissandu, nós também patrocinamos lá no Pará uma festa religiosa, cultural, o Sírio de Nazaré, onde mais de 200, de 2 milhões de pessoas estão na rua durante o Sírio, então nós patrocinamos também. Temos outros patrocínios culturais que nós fazemos no Pará, fazemos também campanhas com programas no Rio Grande do Sul quanto a recolhimento de material reciclável. Então, cada lugar tem uma necessidade. Por exemplo, lá em Saxton, que é uma cidade próxima à nossa planta nos Estados Unidos, nós fazemos uma participação na conservação de jardins na cidade, que para eles é muito importante. Então, em cada local nós tentamos entender o que de fato é relevante, o que é importante para que a gente possa colaborar dentro da comunidade. Nesse estado, nesse continente chamado Brasil, cada estado é um país, cada um é diferente, cada um tem as suas necessidades e sua cultura. Exatamente, tem os nossos regionalismos e as demandas, como você colocou, das comunidades locais. Bom, a gente está aqui na parte final da nossa conversa e a gente tem a nossa tradição de pedir aos convidados que compartilhem suas sugestões, dicas, culturais, algo que você tenha achado inspirador e queira dividir aqui com os nossos ouvintes. Bem, eu particularmente gosto muito de história, eu gosto de entender como a humanidade chegou onde chegou e não existe só uma visão de como nós chegamos onde estamos, existem várias visões, vamos ter visões um pouco mais religiosas, um pouco mais céticas, um pouco mais físicas, então é preciso, eu gosto de entender um pouco a história e tem uma máxima que se diz que não deixa de ser nunca verdade, nós devíamos aprender com tudo que fizemos errado e com tudo que fizemos certo, mas nem sempre, nem sempre nós fazemos isso, visto que nós continuamos fazendo guerra, então a guerra, não há nada, alguém disse que não há motivo para fazer uma guerra que seja maior do que o motivo para não fazê-la, então isso é uma grande verdade, mas eu gosto muito disso, então eu leio muitos livros de história, muitos documentários, eu vejo muitos documentários, existem documentários de história em sites de streaming que são bem interessantes, eu gosto de ver como eram as pessoas que geraram os problemas ou os que geraram as soluções, existe uma série na Netflix, acho que chama Os Asseclas de Hitler, ele fala de cada um dos braços de Hitler, cada um dos homens de Hitler, como aqueles homens fizeram o que fizeram, como se deixou que isso acontecesse, é importante saber para não se deixar acontecer de novo, então são esse tipo de estudo que eu gosto de fazer, além de música, que eu sou um pouco apaixonado por música, eu gosto muito de música, tenho... Que tipo de música? Tem a música regional do Pará, tem, muito boa, muito rica, muito rica, a música regional do Pará, muito rica, eu gosto muito da música regional do Pará, existem alguns grandes compositores no Pará, um deles faleceu ainda há pouco, o Paulo André Barata, que junto com o pai fazia músicas gravadas por Fafá de Belém, por Nara Leão, então eram músicos, poetas espetaculares, eu gosto muito de soul music, eu gosto muito de jazz, bossa, a gente fala assim, a gente começa a pensar que isso ficou lá nos anos 50, 60, 70, mas quando a gente para para pesquisar, eu gosto de pesquisar isso também, a gente vai encontrar jovens fazendo músicas de uma qualidade tão boa quanto nós tínhamos no passado, então ouçam João Fênix, um cantor pernambucano com uma voz espetacular, ouçam um grupo de jovens chamado Bala Desejo, que tem que tem Zé Ibarra como um dos protagonistas, são jovens que fazem uma música muito boa no Brasil que nós conseguimos ouvir procurando um pouco, encontrando essas obras de arte que ainda produzimos. Legal, um repertório bem vasto, né? E, Emerson, o que você pode compartilhar aqui com a gente de dicas? Depois dessa aula do Maurício aqui, eu vou tentar puxar um pouquinho, mas, só em relação ao que você comentou, não sei se você viu, uma das dicas que eu deixo aqui, veio agora com você me falando, é a biografia da Aretha Frank, Sim, Aretha Frank. A Rainha do Sul, que é um filme lindo, acabou de ser lançado na Netflix, então deixo essa dica. Já que estamos falando de Soul Music, né? Sim. Sensacional, o filme é... Espetacular, uma da maioria de voz da história. E ele tem, no meio do caminho, ele muda, você acha que vai para um caminho, vai para outro, ele é muito dinâmico, a história é muito bonita, e confesso que eu sabia, gosto dela, mas não sabia profundamente a história de vida dela, e é sensacional, ela deixou um legado muito importante para isso. Uma dica que eu gosto muito também de geopolítica, né, Maurício, eu vou dar uma dica que pode falar, mas por que você está indicando isso aqui que não tem a ver com geopolítica? É o The Crown, né? O The Crown está na última temporada agora, mas, principalmente, para quem não viu, se olhar lá desde a primeira, segunda, terceira, quarta temporada, mostra um pedaço da história do mundo, sensacional, principalmente naquela parte lá, na época da Segunda Guerra, na época e a transformação da Inglaterra, de que era imperialista para um mundo mais globalizado, então, ele é sensacional, além de todas as intrigas, todas as histórias, todas as lutas de poderes, da família real. É, que existe, e eu sempre fui um admirador da Rainha Elizabeth, e eu tive uma semana antes do Palácio de Buckingham, antes de ela falecer, então, para mim, ficou muito marcado isso. E uma dica que eu sempre gosto de trazer aqui, que eu já trouxe na outra vez, em relação ao Bradesco, que é um grande incentivador da cultura brasileira, e eu deixo uma recomendação para todo mundo, paulistano, no Rio também, mas, principalmente, paulistano, de conhecer e visitar o Teatro Bradesco. Ele foi escolhido pelos paulistanos, como o teatro preferido de São Paulo, então, você tem balés, tem óperas, tem shows, tem musicais. Tem uma programação bem variada. Uma produção variável, eu não perco, minha esposa vai, meus filhos gostam de ir comigo, então, é uma dica que eu deixo. De novo, mais uma, o Bradesco como um grande incentivador da cultura brasileira, o cliente Bradesco tem desconto lá com o cartão. Olha, excelente dica, muito bem lembrado, o nosso teatro, nosso querido teatro Bradesco. Bom, nós chegamos ao final de mais uma conversa riquíssima, queria agradecer aqui a participação do Maurício Gouveia, que é CEO do Grupo Alubar. Maurício, obrigada. Muito obrigado, muito obrigado pela oportunidade de conversar um pouco com vocês. Queria agradecer também a presença do Emerson Krubnik, superintendente executivo do Bradesco Corporate. Emerson, obrigada. Eu que agradeço, é sempre uma honra estar aqui, obrigado a você, obrigado, Maurício. Até a próxima. E você que nos acompanha já sabe, né, que toda quarta-feira tem um episódio novo do seu Insights, e nós estamos nas principais plataformas de áudio, e também no Instagram, no perfil arroba podcast.insights. Siga a gente por lá, fica por dentro das gravações, dos bastidores, e muito mais. Tchau, até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.